Fala Fiel, tudo certo com vocês? Estou de volta aqui no Timão Mania para trazer as últimas novidades do nosso Corinthians. E antes que comecemos o vídeo, quero pedir a você que está chegando pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho na opção todas. Assim, você sempre ficará atualizado com tudo o que rola dentro e fora de campo com relação ao nosso Timão. Então, bora para o vídeo e vai Corinthians! De coordenador do Seafoot a treinador do Corinthians, esse foi Fernando Lázaro por uma semana no Parque São Jorge. E agora com a chegada de Silvinho, na teoria ele teria que voltar ao seu escritório e continuar trabalhando do mesmo jeito que vinha fazendo antes. Porém, segundo o portal Meu Timão, dois fatores contribuíram para que isso não acontecesse e ele continuasse no campo auxiliando o nosso comandante. O primeiro seria o bom desempenho como interino na Sul-Americana, ganhando as duas últimas partidas contra o Juan Caio e River Plate do Paraguai, uma por 5 a 0 e a outra por 4, jogando de maneira simples, com um time bem escalado e fazendo tudo parecer muito fácil. Por mais que as duas equipes fossem extremamente fracas, já o outro fator seria justamente pela chegada de Silvinho. Afinal, os dois já se conhecem há muito tempo por terem trabalhado juntos como auxiliares do Tite e do Mano no Corinthians, na seleção brasileira e no último clube que Silvinho treinou, no Lyon da França. Ou seja, os caras já se conhecem de uma longa data e aos poucos o filho do Zé Maria vem ganhando um espaço enorme no Timão. E eu não sei vocês, Fiel, mas nesse pouco que eu vi dele na Sula, já deu pra perceber que ele entende mesmo das coisas e poderia muito bem virar um técnico no futuro. Já pensaram? Um Carilli 2.0? Olha, não sei não, viu? Após inaugurarem o busto do Ronaldo Giovanelli e Marcelinho Carioca no ano passado, o Corinthians resolveu dar os próximos passos e revelar a nova homenagem para mais um ídolo do clube. E dessa vez, o escolhido foi o ex-lateral Vladimir, que no seu aniversário de 49 anos de sua estreia no Timão, acabou ganhando uma estátua no Parque São Jorge e se juntou a outros nove ídolos que também receberam essa homenagem. E bem, pelo Corinthians eu acho que nem preciso falar, mas Vladimir marcou época na década de 70 e 80 por ter alcançado a incrível marca de ter atuado em 806 jogos com a camisa corintiana. Simplesmente o jogador com mais jogos na história do clube. Ficando à frente de Luizinho com 606 e Ronaldo Giovanelli com 602. Ou seja, quem estiver minimamente afim de alcançar essa marca, realmente tem muito chão para andar, para sequer chegar pelo menos nos 700. E só a motivo de comparação, o Cássio que há pouco tempo bateu 500 jogos pelo clube, nem se jogar por mais 4 anos seguidos como titular absoluto vai conseguir alcançar essa marca. Então, não tem como contestar essa homenagem para o Vlad, que aliás, ainda liderou o movimento da democracia corintiana, que gostando ou não, faz parte da nossa história. Enfim, quem é que vocês acham que vai ser o próximo a receber essa estátua? Ou melhor, essa homenagem do Corinthians, hein fiel? Bom, para a sorte de vocês, a diretoria já anunciou, ou melhor, a diretoria não, o próprio Vlad anunciou que o Zé Maria será o próximo. E essa homenagem já tem até data para acontecer, cerca de outubro ou novembro de 2021. Bom, parabéns ao clube. Por essa grande e justíssima homenagem e obrigado, Vlad, por ter feito história aqui no Timão. Eliminado precocemente na Sul-Americana, o Corinthians tem agora seus olhos voltados para a Copa do Brasil. O Timão inicia a terceira fase do torneio já nesta quarta-feira diante do Atlético Goianiense, e tem tudo para reforçar o caixa em caso de uma classificação para as oitavas de final, o que, de certa forma, poderia compensar a eliminação na Sula, né? Que poderia ter rendido para a gente cerca de 6 milhões de dólares, caso a gente chegasse na final e fosse campeão. Mas, como isso não aconteceu, o foco agora tem que ser na Copa do Brasil, porque caso a gente avance para as oitavas, a CBF vai pagar ao Timão mais de 2,7 milhões de reais, que somados aos 2,5 milhões das duas primeiras fases e mais 1,7 milhão nessa terceira, o Timão já irá embolsar 6,9 ou praticamente 7 milhões de reais. E mais, se por acaso o Corinthians acabe ganhando essa competição, que para mim não é um negócio muito difícil, mas a gente sabe que isso não deve acontecer, a premiação total seria de nada mais nada menos do que 73 milhões de reais, o que de cara não resolveria 100% dos nossos problemas, mas além de ser mais uma taça para a coleção, aliviaria e muito o nosso caixa. Então, eu acho que se a gente conseguiu chegar na final em 2018, com aquele time fraco e com Jair Ventura no comando, então eu consigo sim acreditar que com esse elenco e com o Silvinho no comando, a gente possa chegar pelo menos nas quartas de final. Agora, chegar na final e ainda ser campeão já é uma coisa muito mais complicada, né fiel? Até porque também tudo vai depender do sorteio. Se a gente pegar, por exemplo, um Flamengo ou um Galo da Vida, podem esquecer. Mas se a gente cair contra um São Paulo ou até um Palmeiras, por exemplo, vai dar um joguinho bacana e aí sim eu acho que a gente pode passar. E aí fiel, o que vocês acham? Dá para vencer essa competição? Não dá? A briga é pelas quartas de final? O que vocês acham? Gerente executivo da base do Vascão desde 2018, Carlos Brasil revelou na manhã desta terça, que já conversou com a diretoria vascaína, sobre ter aceitado a proposta do Corinthians, que vinha tentando sua contratação há mais de um mês. E depois de muitas conversas, as partes conseguiram chegar a um acordo. Pois bem, segundo Globosport.com, o Timão ainda não confirmou que já tem tudo acertado, mas Carlos Brasil deve ser oficializado em breve como novo gerente de base, que aliás ainda não tem um diretor confirmado. Por enquanto, é esse Oswaldo Neto que está tomando conta e segue fazendo os trabalhos. Mas até agora não foi anunciado, o clube nem se pronuncia a respeito e a única certeza que a gente tem é que o Alex é o coordenador de base. Então, eu espero que o Duílio se explique logo em relação a isso, porque esse ano as categorias de base vão ser praticamente as únicas contratações que o Corinthians vai fazer. Enfim, não foi anunciado nada ainda, mas seja bem-vindo, Carlão. Pode entrar e só não repara na bagunça, viu? Porque de resto tá tudo certo. Por hoje é só, Fiel. Mas fiquem ligados. Amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso Timão diretamente pra vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians! Tchau, tchau!